Essa rachadura no asfalto é sinal de perigo. O córrego foi até desviado para evitar infiltração. E olha que agora tem pouca água. O trecho embaixo da ponte da Avenida Araguaia ainda está interditado em meia pista, justamente pelo risco. Os reparos na Marginal começaram em fevereiro, quando uma forte chuva causou desmoronamentos na pista. Alguns pontos já foram liberados. Com o decreto de emergência, a prefeitura pode dispensar licitação para continuar a obra. O ministro da Integração Nacional liberou 7 milhões de reais para serem empregados aqui. O serviço deve recomeçar na semana que vem e ser concluído em até seis meses. No decreto, o prefeito diz que há 17 pontos críticos na via e que os relatórios técnicos constataram risco iminente. Essa arquiteta, membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, diz que só de olhar assim não dá para se ter noção da gravidade. Ela não teve acesso ao diagnóstico feito pela prefeitura. Mas acredita que esse dinheiro vai dar apenas para acudir a esses pontos mesmo, onde o aterro está cedendo e trincando o asfalto. O que ocorre aqui de problema é que a água eleva demais, acima do que é o limite que se espera e inunda o espaço do carro. Ela explica que a marginal Botafogo surgiu da canalização do córrego na década de 80. Não foi uma via planejada para grande fluxo. Hoje passam por aqui de 80 a 100 mil carros por dia. A arquiteta diz que o ideal seria alargar a pista, afastar os carros do córrego para uma melhor drenagem da água e mobilidade. O projeto incluiria também a regularização fundiária dessas casas em volta. Mas ainda não é o que vai ser feito. Para isso, seria preciso, segundo a estimativa do CREA, pelo menos 35 milhões de reais. O dinheiro agora é só um quinto disso. De novo, um paliativo. Você imagina se um desastre do tipo desabalma a parte com o carro passando, o tamanho do problema que isso pode causar. Então, uma ação emergencial é uma ação emergencial. Usa-se essa verba para isso mesmo. Mas isso a gente discute, a gente propõe que isso não resolve o problema. Ou que isso não é, não faz, não tem relação com o que seria uma ideia de planejamento.